Olá pessoal, é o Sandro falando com vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, una-se a nós e no final deste vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike. Muito, muitíssimo obrigado por todos os amigos que estão sempre participando, dando o seu like, vendo nem que seja, para clicar no vídeo para nos ajudar, nos incentivar. Meu muito obrigado, Deus abençoe, que te pague e te dê em dobro. Pessoal, neste vídeo eu quero mostrar a diferença de uma DEP, de uma DEP, de uma DEP de ajuda mútua e de uma DEP que eles chamam agora que é o DEF, né? O que é o DEF? São plataformas financeiras descentralizadas. Plataformas financeiras descentralizadas, que é o DEF. E existem as DEP. O que é uma DEP? É um aplicativo descentralizado. A forma de você criar este conceito tem que ser em algumas determinadas moedas que tenham a tecnologia do Ethereum ou outras tecnologias que tem aí nas criptomoedas. Um exemplo, a Tron e o Ethereum são aí os mais conhecidos em questão de DEP e DEF, tá? Quero mostrar para vocês uma diferença, a vantagem de você vazer uma DEP ou vazer uma DEP, tá? Qual é a vantagem, Sandro, que eu tenho vazer uma DEF? E qual é a vantagem que eu tenho de fazer uma DEP, tá? O que eu vejo aqui é só desvantagem quando você faz uma DEP de ajuda mútua, por exemplo. A única vantagem que eu vejo nessas ajuda mútua descentralizada, que é a venda de contratos para poder ganhar fundos para esta comunidade, é que você só ganha o conhecimento. Mas não existe nenhuma lucratividade a não ser quando você ou a comunidade vende esse contrato, convida pessoas, recruta pessoas para dentro dessa DEP e quanto mais pessoas entrarem, participarem dessa DEP, aí há a possibilidade de um derramamento, que eles chamam de derramamento mundial ou derramamento de liderança, para que você possivelmente lá na frente possa ganhar. Se a comunidade parar de recrutar pessoas, esse projeto também acaba. A tecnologia, ela acaba? Não. Acaba seu projeto, para o projeto, morre o projeto. Então você não tem nenhuma lucratividade você fazer uma DEP de Tron, por exemplo. Tô vendo muita gente agora aí postando, né? Postando aí na internet e começando a postar já nas redes sociais. Esta DEP aqui, ó. Que é a DEP Supertron25.com, né? Então esta aqui, ela é uma DEP. Uma DEP, que é um aplicativo descentralizado, onde une-se uma comunidade e elas convidam pessoas para participar desta comunidade, porque é uma divisão de lucro, de uma ajuda mútua. Não difere de nenhuma ajuda mútua. Em questão de conceito, de tecnologia que diferencia. Existe ajuda mútua de bancos e existe ajuda mútua de Bitcoin, existe ajuda mútua de DEP. Então isso aqui, o que acontece? A única forma de você ganhar dinheiro aqui nessa DEP é se você receber um derramamento nível mundial, complete o nível do teu contrato e você possa ganhar. Você recebe 50% de cada pessoa que entra em uma dessas 12 posições. Enfim, você tem que convidar pessoas. Se você não convidar pessoas, o negócio não vai. E a Force Age lançou a DEP dela também de TRON, tá? Então a única forma de ganhar dinheiro nessas DEP, como eu havia falado para vocês, é você convidando pessoas ou o grupo que está acima de você convide pessoas para que você um dia receba aí uma lucratividade. Essa aqui é uma DEP da Super TRON, né? Então eu preciso ter 25 TRONs para que eu possa participar. E aí se eu levar a sorte de receber o derramamento, eu retorno o meu lucro de volta ou se de repente eu convidar pessoas e ajudar a engrenagem, né? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de uma DEP. Essa é uma DEP. E agora eu vou mostrar para vocês uma DEP. O que é uma DEP, né? Espera aí. Bom, pessoal, é uma DEP, né? É uma plataforma descentralizada. É uma plataforma financeira descentralizada. Essa é uma plataforma da TRON. Ela que possibilita a gente fazer, nessa DEP, a gente faz aí o stake. O que é o stake? É você manter uma quantidade de moeda dentro da plataforma e você é beneficiado diariamente por uma fração desta moeda. Aqui eu não preciso convidar ninguém. Aqui eu não preciso divulgar. Aqui eu simplesmente eu só deixo as minhas TRON congeladas aqui, que a gente chama de congelada, né? Eles deixam congelada essa criptomoeda. E aí você ganha um stake, ou seja, uma porcentagem de criptomoeda à medida que você deixa essa criptomoeda dentro da plataforma. E depois tem a outra forma de ganho, que é a forma de voto. Você vota em alguns delegados, que eles chamam de detentores de algumas carteiras. Essas carteiras fazem o stake. E você vota nesses delegados, que têm essas carteiras. E à medida que esses delegados têm uma quantidade de moeda, eles são sorteados para fazer a validação dessas transações. Se você fazer um voto, votou em um delegado que tem uma determinada criptomoeda e ele tem uma lucratividade do stake, aí é dividido a lucratividade desse stake com as pessoas que votaram nesse delegado. É mais ou menos este conceito. Então, aqui eu não preciso convidar ninguém. São DEFs, onde eu congelo, onde eu faço o stake, onde eu faço o meu voto. Onde eu uso também outras tecnologias, eu uso outras tecnologias para poder também ganhar lucratividade. Existem as POUs, as POUs de liquidez. São POUs de liquidez aonde a venda das criptomoedas são feitas direto dentro dessa POU. Não há necessidade de você fazer cadastro, porque essas POUs de liquidez, que são as SWAP, essas POUs de liquidez, elas são vinculadas direto a uma carteira. Uma carteira IRC20, por exemplo. Então, não precisa eu entrar dentro do McChange para logar, fazer um cadastro, mandar documento, mandar fotos, não. Você simplesmente precisa ter uma moeda, e essa moeda tem esta DEF, esse SWAP, e aí você compra e vende criptomoeda direto pela carteira, sem pagar aquelas taxas absurdas. E o que é dividido é a liquidez desta POU. Então, toda a lucratividade da compra e a venda dessas criptomoedas, elas são divididas de uma piscina de liquidez, que elas chamam a POU de liquidez, a mineração de liquidez. Então, esse tipo de negócio tem futuro, tá? Esse tipo de conceito tem futuro, porque você não perde as suas moedas, as suas moedas ficam ali aqui na tua mão, ficam detidas nas suas mãos. Você tem a oportunidade de guardar a vazia hold dessa moeda e ainda ter lucratividade diariamente, sem precisar arriscar, sem precisar convidar ninguém. Tudo muito simples e tudo muito prático. Para você aprender essas coisas, se você não entende, não conhece, e acha complicado buscar, porque você vai ter que pesquisar vários tipos de assunto para poder unir um conhecimento só, eu tenho o meu curso Mineradores da Web. O link vai estar aí abaixo. Se você quiser aprender tudo o que eu estou falando aqui, participe do nosso curso, compre o nosso curso 2790 e conheça realmente as oportunidades verdadeiras que tem neste universo das criptomoedas. Está certo? Muito obrigado, espero que você tenha compreendido o que é uma diferença de uma DEP e de uma DEF. Abraço, fica com Deus e até a próxima.